Nessa antivéspera de campanha eleitoral, muitos cobram propostas. Elas são importantes, elas devem ser apresentadas. Não como promessas de campanha que são depois ignoradas, que são desprezadas. Mas muito mais importante do que as propostas que possam ser apresentadas durante a campanha eleitoral, é verificar o itinerário percorrido por cada um dos postulantes. Mas o que fez e como fez? Qual foi o seu comportamento? Qual é a sua história? O que o autoriza a chegar a esse estágio de disputar a presidência da república? Já administrou alguma coisa significativa para pensar em administrar um país envolvido, mergulhado, num oceano de dificuldades, de problemas quase que intransponíveis? Isto que é importante. Nesta eleição fundamental para o futuro do país, é preciso olhar para trás e ver o que fizeram os que pretendem governar esse país.